Olá amigos, meu nome é Marcelo Fernal, sou cervejeiro caseiro artesanal há mais de 10 anos e hoje vou trazer uma dica sobre balanças, né? Qual é a balança mais adequada para você e cervejeiro caseiro? Uma balança de precisão, como essa pequenininha aqui, ou uma balança culinária, né? Como essa aqui, o preço é uma balança maior. Quer fazer cerveja boa? Quer aprender a montar sua própria receita, a fazer aquele ajuste fino de água que é tão difícil? Então vem pra cá, investe no curso, um curso barato, que você tem um ano pra poder estar visualizando na internet e tem um grupo de WhatsApp que o Marcelo Fernal vai estar a todo momento tirando suas dúvidas. Eu recomendo. Então, se você é cervejeiro caseiro e trabalha com bafeladas de até 100 litros, provavelmente você vai precisar desses dois tipos de balança. Essa primeira, que ela é graduada em 0,1 grama, né? Tem um nível de precisão de 0,1 grama, ela vai ser ideal pra você pesar principalmente sais cervejeiros e loop pra sua cerveja. Principalmente os sais que eles exigem um nível mais específico, ali uma quantidade às vezes bem pequena pra você adequar sua água cervejeira. Já esse nível de balança, você vai usar mais pra pesar mesmo grãos, né? Ou alguns outros adjuntos que você esteja utilizando aí na sua cerveja. Essa, por exemplo, aqui, suporta até 8 quilos. Se você trabalha com lotes maiores do que 100 gramas, provavelmente você vai precisar de uma balança desse tipo para pesar sais, pesar lúpulos e de uma balança bem maior pra pesar os seus grãos. Então, entenda que é bem provável que em qualquer situação que você trabalhe, você vai precisar sempre de duas balanças. Uma menor, mas precisa, pra trabalhar com sais e lúpulos e uma maior pra trabalhar com adjuntos. As especiarias também a gente acaba utilizando esse tipo de balança aqui, pra gente colocar às vezes uma baunilha, às vezes um cravo, uma canela, um chocolate na nossa cerveja, ok? Se você gostou desta videoaula e quer aprender muito mais sobre cerveja artesanal, não deixe de conferir o link que tem aí no vídeo do meu curso de cerveja artesanal. Um lugar pra você aprender a fazer cerveja assim como eu faço e produzir delícias como essa daqui. Saúde!